Olá, galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para darmos continuidade à nossa videoaula de Nietzsche, falando sobre Apolo e Dionísio, em cima do texto da Rosa Maria, que é uma professora da UERJ. O texto, o livro que nós estamos comentando é esse livro maravilhoso aqui da Nietzsche de Leuze, Intensidade e Paixão, organizado por Daniel Lins, Silvio Costa e Alexandre Veras. Na videoaula anterior, nós comentamos uma primeira frase de Nietzsche em O Nascimento da Tragédia, falando da arte, mostrando que o artista é envolvido por duas realidades e imperativos existenciais da arte, artísticos, que é o deus Apolo e Dionísio. Nessa segunda parte da aula, então, eu gostaria de mostrar o que é exposto por Rosa Maria Dias, essa professora da UERJ, que teve essa sensibilidade de perceber esse pequeno detalhe na obra do autor. Eu gostaria, então, de falar a segunda frase, porque a segunda frase não se encontra em O Nascimento da Tragédia, que é uma obra inicial de Nietzsche. A segunda frase se encontra na Gaia, a ciência, que é uma obra já posterior de um Nietzsche, vamos dizer, mais velho. Então, vamos lá. A primeira afirmação, a que eu comentei a aula passada, é sobre a obra de arte. A segunda afirmação é da vida como obra de arte, o que é totalmente diferente. A primeira afirmação, ela é sobre a obra de arte, mas a segunda afirmação, ela é sobre a vida como obra de arte. Então, no primeiro Nietzsche e na primeira afirmação, a música é, em alguma medida, a possibilidade de se ligar ao uno primordial. No segundo Nietzsche, não existe um uno primordial e nem uma essência metafísica. Sua prioridade é a ciência e a superação do discurso estético-metafísico. Ou seja, há uma ruptura, nesse caso, com o pensamento ou com a arte de Wagner e com o pensamento de Schopenhauer. Sua prioridade em Gaia Ciência não é mais a linguagem imediata do sentimento humano, e sim a arte de criar a si mesmo como obra de arte, entender a vida como uma obra de arte. É interessante que Nietzsche não se opôs à arte em si, e sim a deificação, a deusificação das obras de arte. Porque ele vai dizer, a obra de arte, a estátua, vamos dizer, a música, o quadro, a pintura, a dança, o teatro, a tragédia, a obra de arte, ela não é o prato principal, certo? Ela é a cereja do bolo. Mas o prato principal é a vida, né? O prato principal, ele é a existência humana, é o fato de você conseguir fazer da sua vida uma obra de arte. Então, se nós teríamos, vamos dizer, um Nietzsche mais estético-metafísico, numa primeira frase, num primeiro momento do seu pensamento, enquanto nós poderíamos olhar para ele e dizer, nossa, Nietzsche tem sérias absorções do Apolo, num segundo momento a gente poderia dizer que Nietzsche tem essa carga de realidade, vamos assim dizer, essa carga de realidade mais viva, mais aguçada. Então, pela arte, ele vai dizer, nos foi dado os olhos e as mãos. Para que que a arte nos deram os olhos e as mãos? Por que que o teatro, a tragédia, nos deram olhos e mãos para nos livrarmos do aspecto cruel da vida e da existência? Ele vai dizer, nós temos duas maneiras para nos livrarmos do aspecto cruel da vida e da existência. A primeira maneira é a arte de se pôr em cena frente a si mesmo, o teatro. Essa arte de se pôr em cena frente a si mesmo, a sua realidade, ter a capacidade de se distanciar, é uma arte apolínea, é a pulsão apolínea, é o impulso apolíneo, porque tem relação com o teatro, tem a relação de que o teatro imita a vida, ele mostra para a gente o que é a vida. Então, eles, os artistas, foram os primeiros a nos dar olhos e mãos, ver a si mesmo como um herói à distância, certo? Mas, também, nós temos uma segunda maneira de escapar da crueldade da existência sem necessidade de recorrer a um deus metafísico, que seria tornar-se o que se é. Essa é a pulsão dionisíaca, que não é negar a vida e a existência como ela é, mas afirmá-la é um cultivo de si, é você criar um próprio estilo, é você ter um próprio caráter, é formar o próprio caráter. E essa arte de pulsão dionisíaca, de tornar-se aquilo que se é, é divinamente superficial por ser tão profunda. Ela é divinamente superficial por ser tão profunda. E eu achei isso de uma magnitude, essa frase que a autora traz, ela é divinamente superficial. Mas por que ela é divinamente superficial? É porque ela é muito profunda e talvez as grandes profundidades da nossa existência estejam na simplicidade da vida e nos pequenos detalhes. Nisso que a autora conseguiu fazer com a obra do autor, né, do Nietzsche. Ela conseguiu pegar pequenos detalhes. E que fez uma diferença lascada na hora de ler Nietzsche, e que fez uma diferença lascada na minha vida, depois de ler esse artigo dela. Então, eu encerro esse comentário do artigo dela, ou do capítulo do livro que ela escreveu, usando uma frase que ela mesma cita do Nietzsche. Se o gosto foi bom ou mal, significa menos do que se pensa. É suficiente que seja um gosto próprio. Então, se o gosto foi bom ou mal, isso pouco importa. Importa se foi o meu gosto, né, o que eu fiz. Se eu tornei-me aquilo que eu sou. Agora eu gostaria de fazer um comentário, um pequeno comentário. Que hoje nós assistimos um vídeo, ou fui assistir um vídeo no cinema, que chama Nasce uma Estrela. Com a interpretação magnífica da Lady Gaga. Esse vídeo, ele representou muito pra mim, porque eu tinha acabado de ler esse artigo da Rosa Maria Dias. E ele representou muito pra mim, porque ele trouxe tudo isso que eu estou falando. Essa relação de Apolo e Dioniso nas puções da arte, na vida do artista. E também essa ideia de você ter que se reinventar na vida, né. Então, esses dois aspectos que o Nietzsche traz, porque enquanto em um primeiro momento ele fala da arte, enquanto algo abstrato, enquanto algo que existe no plano metafísico, enquanto algo que existe no mundo, no cosmo, no segundo momento ele diz sobre a arte que existe em nós, né. Ele diz sobre a nossa relação com essa arte, sobre a nossa relação com a existência, sobre a nossa relação com a vida. E esse filme foi de uma magnitude, porque assim como os gregos faziam a tragédia, né, eles começavam aquela encenação, e de repente, no apogeu de um momento trágico, era tomado pelos cantos, as vozes começavam a cantar, as lágrimas começavam a escorrer, e de repente, no apogeu da dor e do trágico, aquela cena, aquela peça acabava. Acabava na tragédia. E esse filme me lembrou muito a tragédia, porque em alguma medida, sim, que ele acaba, no final dele, ele tem essa percepção, essa ideia de que a vida realmente tem essas oscilações, você realmente vai passar por esses altos e baixos, você realmente vai transpor, vai entrar por dentro, vai passar por você esses estados apolíneo e dionisíaco, né, porque viver é assim. Viver é assim. E a arte está aí. A arte está aí para nos... para dizer que a vida pode ser sustentada, e não para negar a vida, e sim para afirmar, para retratá-la, para colocar nós diante de nós mesmos, e para colocar nós diante da possibilidade de criar uma obra de arte em nós e tornarmos aquilo que nós somos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, e até a próxima Pincelada do Saber. É hora de dar. Tchau.